A Polícia Militar tem desenvolvido uma atividade principalmente voltada no que diz respeito ao policiamento de divisas, tendo em vista que a Altaraguai se encontra aqui nessa região, divisa com Goiás, tem o Altaroso Sul, e uma intensificação na fiscalização de trânsito. A gente tem observado que em todas as cidades que são aqui, circunvisíveis em Altaraguai, que são subordinados ao 15º Batalhão, que aqui é sediado, tem uma quantidade significativa de ocorrência. No decorrer desse último final de semana e início dessa semana, nós já tivemos algumas ocorrências de direção perigosa nas cidades de Alto Garças, também Alto Taquari, na cidade de Ponte Branca, que é uma cidade pequena, também tem tido problema com a questão do trânsito. Também algumas pessoas foram autuadas em flagrante, em virtude de estar consumindo bebida alcoólica e na sequência realizando a direção do veículo, situação que é totalmente proibida pela nossa legislação nacional. Então, o Polícia Militar tem intensificado a atuação nesse sentido e também tem desenvolvido algumas atividades junto a outras instituições. Junto ao INDEA, tem realizado operações no intuito também de manter a questão desse tipo de fiscalização, dar apoio à instituição para que a realize. também o Polícia Militar dá apoio à situação do posto fiscal de Altraguaia, que também tem a situação fiscal. Então, o Polícia Militar vem atuando em todas essas áreas, realizando operações com um empenho de grande efetivo, que tem vários objetivos. dentre eles também o patrulhamento ostensivo, preservação da ordem pública, que é a nossa principal atividade, nosso carro-chefe. E também para que as instituições na nossa região possam trabalhar de forma segura e dentro dos limites legais. A atuação de todas as governições dentro daquilo que a lei prevê. Esse 15º batalhão, ser o nosso aqui, ele corresponde a quais cidades? Aqui nós temos as cidades de Altraguaia, Altugás, Araguainha, Ponte Branca, que são subordinadas à nossa sede aqui do batalhão de Altraguaia. Quer dizer, referente a esses incidentes no trânsito, uma direção ofensiva, também pessoa que está conduzindo sob influência de bebida alcoólica, quais seriam as penalidades que essa pessoa pode sofrer? Num primeiro momento, é feita ali a atuação da pessoa em flagrante, se ela fizer soprar o bafonto, que é conhecido, o etilômetro, a partir dali é feito flagrante, caso não seja essa pessoa também, ela é conduzida mediante a recusa e é feito o leitinho de ocorrência. Então, são tomadas duas medidas, uma é a penal pela autoridade policial, pela delegacia, e outra é a administrativa. A Polícia Militar faz o recolhimento dessa CNH, vincula a um auto de infração de trânsito e encaminha para o DETRAN. Essa pessoa pode vir a ter o seu direito de dirigir suspenso, e até mesmo poder incorrer em outras medidas diversas da prisão que pode ser imposta. Outra situação que está sendo bastante, acontecendo com muita frequência aqui no nosso município, são os incêndios e queimadas. A Polícia Militar tem recebido algum tipo de denúncia? Quanto a isso? Aqui no município de Altraguaia, essas ocorrências acabam sendo um pouco mais concentradas com o Corpo de Bombeiros, que a gente tem a sede deles aqui no município, mas a Polícia Militar também fica à disposição, tanto para receber a chamada, repassar a ocorrência, ou até mesmo dar um apoio, caso seja necessário. E nas nossas cidades vizinhas, a Polícia Militar atua de forma mais incisiva. Tivemos uma ocorrência recente na cidade de Araguainha, em que a guarnição daquele município teve o chamado sobre uma pessoa que estaria colocando ali um incêndio, provocando incêndio, de verdade criminosa, e a equipe policial conseguiu prender essa pessoa em flagrante, houve a contenção daquele incêndio ali que ele iniciou, e essa pessoa foi trazida à delegacia aqui de Altraguaia e foi autuada em flagrante por esse crime aí de estar colocando incêndio, o que provoca em grande maneira um grande estrago, conforme a gente já tem visto, período muito seco, quente, então é necessário aí que a Polícia Militar também esteja atuando junto ao Corpo de Bombeiros e atendendo essas ligações que a comunidade passa para a gente, para tentar de todas as formas aí coibir a atividade de incêndio. Eze, recebemos algumas informações sobre reuniões que estão sendo tratadas na medida do meio ambiente, quanto a esses incêndios e queimadas que estão acontecendo, e disseram que quando for encontrado alguém cometendo esse ato de queimada para virar incêndio, essa pessoa é detida de imediato, isso é verdade? Sim, o incêndio ele é criminoso, a pessoa está incorrendo em uma atividade lista, que não é um do município, dentro da área urbana é proibido qualquer tipo de incêndio, mesmo aquele ali de colocar no quintal, ele não pode acontecer, e na área rural há um controle por outros órgãos relativo a incêndio, mas nesse período especificamente está proibido. Então, como está proibido qualquer tipo de atividade que envolva colocar fogo de incêndio, essa pessoa vai ser presa, atuada na legislação ambiental.